Mais uma vez nós estamos aqui pra fazer mais uma música pra vocês E essa música aqui fala de um tema meio atual Que é de meio ambiente, natureza Espero que vocês gostem Vecendo sem desafio Solidão e o vento do sul Que é paz no mês Que leva a chuva E cargos de sete Que é o amor Escapado em cores vivas Em águas cristaligas Em céu azul E é a veloura Aquele ano com o color Que alina em harmonia Em céu azul A corredor Calora a batilha Nos olhos não pega Nos protege do pergador Sonhando com o sol Que é perdoa Abelha numa cor Criam vida Criam vida em harmonia Em céu azul E é a veloura Aquele ano com o amor A vida em harmonia Em céu azul E é a veloura E é a veloura E é a veloura Já não é novidade Já não é novidade Bastante fan pop Décima segunda Bacana E é a veloura O Cléber Daniel Mandando muito bem Com águas cristalinas Foi a terceira concorrente da noite E é a veloura E é a veloura A veloura A veloura A veloura